Esse projeto basicamente é um projeto que foi criado há mais ou menos 75 anos atrás por um cara bem conhecido, chamado Billy Graham. O Billy Graham, ele precisava dar destino aos militares que estavam voltando da guerra, mas feridos, abalados psicologicamente. E eles, de uma certa forma, eram travados pelo formato da guerra. E o Billy Graham gerou um formato onde ele conseguiu, vamos dizer assim, trazer eles de volta para a comunidade. Voltar a ser comerciante, voltar a ser dentista, voltar a ser... poder voltar à atividade normal, voltar a ser agricultor. Por quê? Porque a guerra tirava eles de uma função e colocava no outro. De uma certa forma, é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. As pessoas estão saindo do que elas realmente deveriam ser e estão entrando em lugares de depressão, em lugares que estão tirando elas de uma vida saudável, vamos dizer assim. O Escola da Vida entrou no Brasil há já 13 anos, se eu não estou enganado. E dentro do Rio Grande do Sul, exatamente naquela época que aconteceu aquela catástrofe na Boate 15, em Santa Maria. E de lá ele veio se espalhando e chegou no nosso município há dois anos atrás. De que forma que o Escola da Vida se move? Primeiro, é uma missão cristã não governamental. Interdenominacional, ele não move uma igreja, ele não move... não, ele move uma cidade. É esse o objetivo, é mover uma cidade. Pessoas, como tu disse, pessoas do bem, com uma motivação correta, tentando ajudar uma sociedade a crescer em alguns estágios que muitas vezes a prefeitura não consegue, que a igreja não consegue, mas que pessoas motivadas conseguem acessar esses corações que muitas vezes estão longe. Então, qual é a intenção, Giovanni? A intenção é amar e permitir ser amado. É poder alcançar aquele que não está sendo acessado por outras instituições. Então, de que jeito que a gente entrou? A gente entrou nas escolas, sabe, com trabalho trazendo, mostrando, falando de drogas sem falar de drogas. Falando de sexualidade sem falar em sexo. Falando exatamente dos benefícios que existe em uma vida com o acerto dessas posições na nossa vida. E a gente foi muito bem recebido pelo município, as escolas nos receberam muito bem. A gente tem, em 2019, uma grande jornada aí, até tem bastante escolas que querem o nosso trabalho. Nosso trabalho é inteiro voluntariado. Nós que estamos aqui, nós quatro, éramos estranhos, nos conhecemos dentro desse projeto. E hoje somos mais que amigos, né, porque acabamos trabalhando juntos nesse tempo. Então, qual é, para nós resumir, a nossa ideia é levar uma boa nova. É levar uma nova oportunidade, é levar uma nova chance, levar a esperança para aquele que está desesperançoso. É essa a nossa ideia.